No vídeo de hoje nós mostraremos alguns recursos do JavaScript para tratamento de strings. Inicialmente no Chrome digitamos about 2.blank, selecionamos F12 que nos abre o nosso console JavaScript. Vamos criar uma variável, vamos chamar de origem, e ela vai receber o que digitarmos em uma janela. Eu vou pedir para entrar em dados separados por vírgulas. Então quando eu clico o Enter, ele abre a janela e me pede esses dados. Eu vou digitar uma string e vou usar exatamente como falei, uma separação entre vírgula entre cada palavra. O origem ficou exatamente como a string digitada. Mas agora eu vou usar um comando chamado split. O origem.split faz o que? Ele vai separar essa string em função desse carácter da vírgula. O que eu obtive aqui? O lista passa a ser exatamente uma lista de elementos, um array de strings. Então quando eu digito, por exemplo, lista de 0, ele me mostra o primeiro elemento daquele conjunto que foi separado por vírgulas. Se eu colocar lista.length, ele me mostra que eu tenho 4 elementos aqui. Agora vamos colocar um origem 2 é igual ao lista.join. O join, em certo sentido, é o oposto do split. O split separa uma string em elementos no formato de uma lista. O join pega uma lista e transforma em uma string. Agora, origem 2 e origem tem exatamente a mesma coisa. Mas como eu fiz esse processo, existem alguns recursos que eu posso fazer para manipular essa lista e obter resultados diferentes. Por exemplo, lista mostra os elementos dessa forma. Agora, eu tenho, por exemplo, o recurso sort. Sort ordena os meus elementos. Então, eu posso ter origem 2 é igual a lista.sort.join. Então, é a lista, depois ela é ordenada e depois é juntado tudo. E aí agora eu tenho, novamente, uma string, só que dessa vez, cada palavra está em ordem alfabética. Na verdade, eu posso, inclusive, fazer tudo em um único comando. Então, eu estou fazendo tudo isso em um comando só, o que muitas vezes é mais conveniente do que ficar criando variáveis que talvez não sejam usadas em nenhum outro lugar. E tu consegue reunir todos os comandos em um passo só. Mas e se fossem números? Por exemplo, se origem recebesse números 1,5,12,9,23. Lista é igual a origem.split de vírgula. E o sort? Lista.sort. O que temos aqui? Ele não fez a ordenação que nós esperávamos. Observem como os elementos são colocados entre aspas aqui. Para ele, o que nós temos aqui é a string1, a string5, a string1,2, etc. E ao ordenar, ele coloca 1, 1, 2, 2, 3. Ele está ordenando em ordem alfabética, não em ordem numérica, pois para ele, para essa estrutura aqui, temos apenas 5 strings, porque havia uma string original que foi dividida em 5 outras strings. A função sort, por padrão, faz uma comparação entre cada elemento e os demais. Por exemplo, a é menor do que b. Bom, se a é menor do que b, eu vou colocar a na frente. Se não for menor, eu coloco b na frente. Mas você não é obrigado a usar a função que vem no sort. Você pode criar uma função. E aqui nós criaremos uma função que vai retornar se a é maior ou menor do que b. Se nós definirmos esta função como return a maior do que b, ela funciona exatamente como é o default. Se eu definisse invertido, que a é menor que b, ele faria exatamente o oposto. Mas nós não queremos nem uma coisa, nem outra. Nós queremos um return da comparação do inteiro de a ser maior que o inteiro de b, e não a em si. Nós simplesmente utilizamos a função parseInt. ParseInt recebe uma string, a, e retorna um valor inteiro correspondente a a. E a mesma coisa para b. E aí nós temos a ordenação deles em ordem numérica. E aí